Leitura e oração Livro dos Salmos, capítulo 109, do versículo 13 ao versículo 21 Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. 2. Esteja na memória do Senhor a iniquidade do seu pai e não se apague o pecado da sua mãe. 3. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. 4. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, 5. Como também o quebrantado de coração para o matar, visto que amou a maldição, 6. Ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. 7. Assim como se vestiu de maldição, como de um vestido, assim penetre ela nas suas entranhas como água 8. E em seus ossos como azeite, seja para ele como o vestido que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. 8. Seja este da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários, dos que falam mal contra a minha alma. 9. Mas tu, ó Deus, Senhor, sei comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. 10. Livra-me. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela revelação da sua palavra até nós. Obrigado pela oportunidade concedida de chegar junto de sua presença em oração. Obrigado por mais um dia de vida que nos permite o fôlego de vida. Opera em nós aquilo que o Senhor deseja para vivermos bem. Nos perdoa os erros, os pecados, as falhas que tanto nos afastam da sua glória. Tira de dentro de nós o orgulho, a avareza, que possamos ser dependentes de sua graça, pois a sua graça nos basta. Derrama a paz, pois é o que todo ser humano procura, nas mais insanas tentativas de preencher o vazio na alma. Liberta o cativo e o oprimido, o doente e o acamado. Quebra os grilhões que impedem seus filhos de verem a luz que vem de ti, meu Senhor Jesus. Rogamos por milagres e maravilhas no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Traga descanso ao cansado, traga alegria ao triste, traga conforto ao desamparado. Abra as portas de trabalho para seu povo entrar. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais e deixe o like no gostei. Deus te abençoe hoje e sempre. Eu sou André Bernardo. Até o nosso próximo encontro. Amém. 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 Amém.